Tem 18 processos para 2555-90-2011-13. Anoeste a transferência de contratos societários direto da empresa Evreci Participações S.A. detido pela Energest S.A. em favor da empresa EDP Energias do Brasil S.A. Diretor, relator doutor Julião Coelho. Senhor diretores, aqui eu vou fazer só uma explicação rápida. É uma transferência simples da Energest S.A. para a EDP Energias do Brasil S.A. Houve análise do caso pela S.F.F. Não se encontrou qualquer irregularidade. Recomendo a S.F.F. que seja aprovada. Apenas cumpre a observar que com essa operação há uma redução do capital social da Energest S.A. Que é a empresa que está deixando o controle da Evreci Participações S.A. Mas essa redução de capital foi aprovada pela S.F.F. Então eu chamo a atenção apenas para o quadro que consta do item 10, no qual estão identificados os cotistas da concessionária. Antes da transferência, a Energest tinha 99,99% das cotas. E agora a EDP passa a ter esse valor. Com 0,005%, o senhor Antônio Manuel Barreto Pita de Abreu, que continua com a mesma participação. O exposto considerando que consta o processo 48.500.005590 de 2011, vota pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa, a fim de autorizar a transferência da Energest S.A. para a EDP Energias do Brasil S.A. do controle societário direto da Evreci Participações S.A. por estabelecer que a reestruturação societária autorizada seja implementada e formalizada em 90 dias e que os documentos comprobatórios sejam encaminhados anual no prazo de 30 dias. E pela aprovação da efetivação. E pela aprovação da segunda minuta do termo de aditivo ao contrato de concessão e de transmissão, a qual deverá ser assinada no prazo de até 45 dias, a contar da data em que for comprovada a implementação da transferência em questão. Então, eu voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Aditivo de premissão de resolução a fim de autorizar a transferência da Energest S.A. para a EDP Energias do Brasil do controle societário direto da Evreci Participações S.A. Com demais condições, colocado no voto do relator.